Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de microfone dentro do aplicativo YouTube no seu celular Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar ativando essa permissão Bom, você vai vir até as configurações do seu celular Logo após isso você vem até em app Dentro de app você aperta em ver todos os aplicativos Logo em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo YouTube Seleciona o mesmo Em seguida você vai vir até em permissões E dentro de permissões vai ter aqui a opção de microfone Você seleciona o mesmo Vai aparecer permissão para acessar um microfone YouTube, permitir que esse app acesse um microfone Você coloca permitir durante o uso do app Pronto, a partir desse momento já foi ativado a configuração e a função de você estar utilizando O microfone do seu celular no aplicativo YouTube Então é uma função básica de você estar permitindo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família Jotec Fone E no mais eu espero que esse apparei vocês com mais essa dica aqui no canal